CRIMINOSOS Criminosos reagem a busca de armas e drogas pela polícia militar na cidade de Deus. Três suspeitos foram mortos na operação. Na grande São Paulo, a prisão de uma quadrilha de golpistas que cobrava taxa por empréstimo fantasma. A vítima fazia o depósito, mas nunca via a cor do dinheiro. O Ministério da Agricultura estende por dois meses a proibição da pesca de camarão e lagosta em áreas atingidas por óleo no Nordeste. CPI pede o indiciamento de 22 pessoas pelo rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais. A Arábia Saudita promete investir 10 bilhões de dólares no Brasil após reunião de Jair Bolsonaro com o príncipe perdeiro. O prefeito de São Paulo faz a primeira sessão de quimioterapia contra o câncer no aparelho digestivo. Liminar concedida a Lula suspende o julgamento sobre o sítio de Atibaia, previsto para amanhã no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O corpo do diretor Jorge Fernando é cremado no rio. A marca da alegria não era uma marca, ele era assim. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Três suspeitos morreram durante uma troca de tiros com policiais no Rio de Janeiro. Uma equipe de jornalismo do SBT gravou imagens desse tiroteio que foi na Cidade de Deus, zona oeste da cidade. E veja a seguir, proposta de taxar ligações pelo WhatsApp, provoca revolta e derruba o primeiro-ministro do Líbano. Equipe feminina do Corinthians conquista o bicampeonato da Libertadores e supera o time masculino em conquistas. A gente volta já já. Um chinês foi preso em São Paulo dentro de uma casa que era usada para encontros de troca de casais. No local estava escondido um arsenal. Um rifle e armas com numeração raspada foram apreendidos. 39 pessoas foram presas em Santo André, na Grande São Paulo, suspeitas de aplicar o golpe do crédito consignado. Um hacker que roubava informações das vítimas está foragido. Está presa a motorista acusada de atropelar e matar um jovem enquanto fugia de uma blitz da lei seca no Rio de Janeiro. A polícia ouviu hoje o marido dela e agora quer saber quem é o homem que aparece descendo do carro da motorista após o atropelamento. Carla Vasconcelos de Almeida se entregou... O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro mandou prender os ex-governadores Antony e Rosinha Garotinho. Aliminar que garantia... Mais de 2 mil alunos da escola Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, começaram hoje a estudar em um prédio provisório. O colégio onde 9 pessoas foram mortas em março deste ano será reformado. Nós queremos uma escola com ensino de verdade. A Câmara dos Deputados deverá votar ainda esta noite o projeto de lei que flexibiliza as normas para a posse e o porte de armas. Os partidos passaram o dia em busca de um acolho. Que também fala da reestruturação das carreiras militares. O ministro Leopoldo de Arruda Raposo, que é do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu o julgamento do ex-presidente Lula marcado para amanhã sobre o sítio de Atibaia. Aliminar atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente, que pede a anulação de todo o processo. O julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre poderia fazer o caso voltar à fase de alegações finais. Ou seja, antes de Lula ser condenado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, propôs ao Congresso Nacional uma modificação no Código Penal. A mudança pode evitar que crimes prescrevam, enquanto os réus recorrem às instâncias superiores. Em viagem pelo Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro encontrou-se hoje com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Essa reunião resultou em um acordo para investir 10 bilhões de dólares no Brasil. A reportagem é dos enviados especiais Patrícia Vasconcelos e Sérgio Santos. A vitória da oposição nas eleições da Argentina deixou os exportadores brasileiros em compasso de espera, porque empresários dizem que é necessário aguardar as primeiras medidas econômicas do novo governo. Um pouco mais aberto. Numa vitória do premier Boris Johnson, o parlamento britânico aprovou hoje a proposta de antecipação das eleições gerais para o dia 12 de dezembro. E você vai ver no próximo bloco. Em instantes termina esta semana o prazo para as empresas de São Paulo fazerem o cadastro da produção de lixo. CPI da Câmara dos Deputados pede o indiciamento de 22 pessoas pelo rompimento da barragem de Brubadinho. A gente volta já já. Tore a vida. O corpo de Jorge Fernando foi cremado hoje em uma cerimônia fechada no Rio de Janeiro. Mais cedo no velório, parentes e amigos prestaram as homenagens ao ator e diretor. A entrada do teatro ficou diferente. Busco a notícia, nós também queremos buscar a verdade. As empresas da cidade de São Paulo têm até quinta-feira para fazer o cadastro de produção de lixo. O processo pretende mapear os grandes geradores de resíduos. Todos nós somos. O grande gerador é um pouco mais ainda. A CPI da Câmara dos Deputados sugeriu hoje o indiciamento de 22 pessoas apontadas como responsáveis pelo rompimento da barragem de Brubadinho em Minas Gerais. A barragem do Correio dos Responsáveis. Apenas um em cada cinco meninos tomou as duas doses da vacina contra o HPV no Brasil. Um número bem abaixo da meta do Ministério da Saúde. Rafael, de 12 anos, recebeu as duas. Então eu fico tranquila. Somente 3,5% dos brasileiros fazem trabalho voluntário. E para tentar mudar essa realidade, o SBT do bem fechou parceria com a plataforma Transforma Brasil. Muita gente tem vontade... ...para que eles possam trabalhar com mais eficiência. O repórter do SBT no Reino Unido, Sérgio Utti, é finalista do Prêmio de Melhor Reportagem do Ano em TV e Rádio, concedido pela Associação de Correspondentes Internacionais em Londres. Em parceria... Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.